Faz uma cota que eu só uso os mesmos acordes Eu não sei outra forma de te descrever Você pra mim é aquele som que ecoa De quando o peito bate pra te ver E tudo que eu toco tem aquele sentimento Igual o samba que tem dentro de você O pagode dos anos 90 Todo mundo canta sem saber Eu sei Todas as suas frases preferidas Meu bem Cazuza é o cara da sua vida Toda letra foi composta pra você Caetano te escreve sem saber Eu só quero te ouvir chegar Faz samba no meu coração Só caso usa pra te decifrar Tô perdida bem nas suas mãos Só pra contrariar Você é um pagode dos anos 90 Impossível não te cantar Sempre me deixa saudoso Como o som do Caetano Veloso Alguma coisa acontece no meu coração Uma força estranha Eu fico nervoso Tipo casos exagerado Adoro um amor inventado Não quer saber Adoro quem inventou você O resto é copiado Pra tentar cantar você Até jovem perder o tom E ficou desafinado Me sinto como Raul Parece que nasci há 10 mil anos atrás E 10 mil anos depois Ainda tô apaixonado Nem sei Pra que tantas referências musicais Se no fim sempre caiu nos mesmos acordes Pra botar um hit na billboard E fazer recorde Meu bem Será que você vem Meu bem Esperando cê chegar Só caso usa pra te decifrar Eu só quero te ouvir chegar Faz samba no meu coração Faz samba no meu coração Só caso usa pra te decifrar Tô perdida bem nas suas mãos Eu só quero te ouvir chegar Faz samba no meu coração Só caso usa pra te decifrar Tô perdida bem nas suas mãos Oh, ah, ei, oh, ah, na, na Oh, ah, ta, 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 ta Eu sou mesmo exagerado Quero ser seu namorado Por você eu largo tudo Por você eu largo tudo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah